Um homem é morto dentro de casa aqui em Goiânia. Você vai ver os detalhes. O assassinato quebrou a rotina dos moradores da Rua dos Inconfidentes no setor Sítio Recreio Mansões do Campus, na região norte de Goiânia. Por volta das seis horas da manhã de hoje, dois homens pularam o muro desta casa. Lá dentro, um casal ainda dormia. Quando o marido saiu do quarto, já se deparou com eles dentro de casa. O divino Rosa da Silva teria reagido e foi morto com tiros na cabeça e no tórax. A esposa do mestre de obras assassinado foi agredida e trancada no quarto. Esta feirante, que mora perto, foi a primeira a chegar no local do homicídio. Então ela viu que era um assalto, ela fechou a porta, eles arrombaram a porta e entrou. Mandou ela ficar quieta, cobriu ela com lençol e ficou quieta. Os dois homens fugiram no carro do casal e ainda levaram um celular. Mas o veículo modelo Saveiro Cross foi localizado, abandonado, a poucas quadras aqui da rua, onde aconteceu o crime. Ainda não se sabe se o assassinato foi uma execução em decorrência da reação de divino Rosa da Silva ao se deparar com os dois homens dentro de casa ou uma tentativa de assalto mal sucedida. Os vizinhos estão chocados com o ocorrido. Uma pessoa assim que ninguém tem mal nenhum para falar dele, uma pessoa que fazia todo mundo alegre. Só vivia sorrindo, alegre, sem reclamar de nada. Gente boa demais, né? Muito boa pessoa. Ontem à noite ele esteve lá na minha jantinha, jantou lá mais nós, maior alegria. E agora cedo é essa notícia, né? A Delegacia de Investigação de Homicídios já começou a apurar o caso para esclarecer a autoria e a motivação do assassinato.